Oh yeah, oh yeah, oh yeah 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 E aí Eu quero resolver A portaria que se foi mandada Já não tenho a pessoa conseguida e me colher E depois eu peguei o corpo e me manda E depois e depois como você não sei Você não sei E depois eu peguei o corpo e me manda E depois eu peguei o corpo e me manda E aí E aí